Brasil do Ouro Bala coxê da mulata Tem um Brasil que é lindo, outro que fede O Brasil que dá é igualzinho ao que pede Pede paz, saúde, trabalho e dinheiro Pede pelas crianças do país inteiro Tem um Brasil que soca Outro que apanha, um Brasil que saca Outro que chuta, perde e ganha Sobe e desce, vai a luta, bate bola Porém não vai ficar Isso aqui é a saúde pública do Brasil, né gente? É 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 E até por aí! Perda! Eu tô ficando bem, desculpa! Eu tento enxergar com a macau. Eu tô ficando bem, desculpa! Eu tô ficando bem, desculpa! Mas eu tô ficando mal, cedo. É bem, desculpa! Eu era mais escuro! É isso, tipo! Com as calmeiras do seu café! Com as calmeiras do seu café, Olha aqui, ó, essa é a saúde pública do Brasil. Oi mesmo. O senhor acabou de falar que piraram os dezesseis nitradores. Aqui a gente vê crianças, gente, elas esperam, idosos, idosos. Aí a gente pergunta onde está a humanidade, né? Onde está a humanidade nisso? Eu tenho que filmar, porque a imagem vale mais que amanhã. Ei, bota a humanidade, já puxou para a presença. Com certeza. Boa, estou ouvindo. De oito horas, já são nove horas, não chegou. Brasil de cobre, Brasil de lata. É negro, é branco, eu não sei. É verde, é índio, peladão. É mameluca, é cafuso, é corpão. É corpão. É negro, é branco, é no sei. É verde, é índio, peladão. É mameluca, é capuz, é corpão. Ó Pindorama, eu quero o seu porto seguro. Suas palmeiras, suas feiras, seu café. Suas riquezas, frescas, joelhas. Quero ver o seu corpo, de cabeça e pé. Ó Pindorama, eu quero o seu porto seguro. Suas palmeiras, suas feiras, seu café. Suas riquezas, pras cachoeiras. Quero ver o seu povo, de cabeça e pé. Eu quero ver o seu povo, de cabeça e pé. Isso é pra vocês entenderem. Eu tô aqui agora, aqui agora no Brasil. Já voltamos de Guararapes. É município do Pernambuco. E vocês acabaram de ver um pouco aí, como é que anda a nossa saúde aqui no Brasil. Pô, a gente vê que nosso governo não é humano, não tem humanidade. Eu pouco diferencio eles dos nazistas, velho. Eu pouco diferencio eles dos nazistas, porque vocês viram o absurdo que tá aqui dentro. Crianças, idosos, precisando com atendimento de urgência. E cadê os médicos? Cadê? Não tem não. Aí o que a gente pode fazer, gente? A gente tem que acordar, meu povo. Bora começar a filmar esse país, os problemas desse país. E começa a jogar na rede. Pra uma hora o povo acorda. É isso aí. E aí E aí Amém.